Hoje é dia 28 de julho, nós embarcamos ontem ao meio-dia, no dia 27, vamos chegar em Manaus amanhã por volta do meio-dia. Nós estamos no barco Bartolomeu e a gente pode olhar aqui ao fundo as redes, as pessoas elas dormem assim. E é bem tranquilo, é uma convivência, até nós tivemos depoimentos de algumas pessoas que disseram que por cerca de 50 horas, que é o tempo da viagem, é uma família de modo geral. Claro, sempre há aquelas pessoas que acabam sujando o nome de outras, roubando algumas coisas, por isso que aqui está a nossa bagunça. É literalmente uma bagunça, sim, eu sei. Mas a gente se vira do jeito que dá, a gente sempre fica se revezando para cuidar do material. Essas amizades aqui, eu quero mostrar um pouquinho o barco para vocês, esse Bartolomeu, o sol, olha o pôr do som. Agora é, acredito que seja mais ou menos 5 e meia da tarde. Dá uma fumadinha aqui, o pessoal dormindo na frente. Outra coisa que chama bastante atenção é que como as pessoas não podem jogar carta, é proibido jogar baralho no barco, elas acabam descansando, lendo, trazendo outras questões, outros atrativos, até xadrez, eu vi aqui os passageiros jogando. Inclusive o meu colega Aurélio Decker. Colete, é uma exigência. A partir de agora eu não falo mais, mas eu vou acompanhando até ali para ouvir a música. Essa música que nós vamos ouvir agora de fundo é o que a gente ouve o dia inteiro aqui, até por volta do meia-noite, 11 horas. Vamos lá. Se você espirrar, saúde. Por favor, vou buscá-lo. Vai buscar, vai buscar o Bartol. Vou buscá-lo, por favor. Tem que ter a participação dele, ter o ícone. Meu parceiro, meu Bartol. Tem que agitar a galera. DJ, é robo, junho, o papo é seu, vai no bocó, papai. Canta, DJ. Olha, para mim continuar falando, a gente vai para a frente do barco. Aqui são os camarotes, o banheiro. Aqui são suítes, na verdade. A gente chama de suítes, não é camarote. Onde há as camas e também acho que um banheiro particular. Aqui é a frente do barco, a visão maravilhosa. Que chimarrão no final da tarde, né? São aproximadamente 120 pessoas que estão no barco, entre os passageiros e os tripulantes. Aqui o diferencial do barco Gabriela 4, que nós pegamos de Belém até Altamira, é que a gente paga as refeições aqui. É muito caro. O misto quente, que eles falam, que na verdade é a nossa torrada, 4 reais. Na verdade, é dois põezinhos, esses fatiados, queijo, um presunto e torrado. Eu nem sei se vai algum outro tipo de margarina ou algo do gênero. Não, não vai, né? O Léo está me dizendo o que não vai. 4 reais e mais 4 reais no refri. O máximo de cigarro aqui, para quem compra, a gente foi pesquisar, está bem acima do preço que é tabelado, que é por volta de 4 a 5 reais, um pouco mais, um pouco menos. Aqui paga muito mais caro, 7, 8 reais. E a resposta que a tendente deu para nós é que aqui, dá uma olhada, vai comprar onde cigarro aqui se não for dentro do barco, né? Então eles acabam se aproveitando de alguma maneira. Mas é perfeito, assim, está sendo muito bom, bem tranquilo. Dormimos no chão, porque as redes que o Aurélio comprou, elas são furadas, elas têm um furo grande. Então a gente não consegue dormir aconchegante. Então eu acabo dormindo no chão mesmo, mas procure o jornalístico, está bom demais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.